O sistema prisional baiano passou a contar com mais 456 vagas A previsão é que a unidade entre em funcionamento até o fim de junho A administração do presídio vai ser feita por uma empresa privada em um sistema chamado de congestão O modelo tem mostrado eficiência na ressocialização dos internos Ressocialização é uma palavra mágica A possibilidade de você devolver à sociedade Uma pessoa cometer o crime tendo capacitação ou conhecimento de um curso e poder voltar à sociedade e melhorar A Bahia conta atualmente com 8.500 vagas em presídios O governo do estado pretende construir outras 11 penitenciárias Os novos equipamentos vão ampliar o sistema prisional em mais 4.500 vagas Já temos outros presídios programados como de Vitória da Conquista e de Barreiras Então a gente tem ampliado e temos um grande presídio para fazer na forma de PPP Na região em torno de Salvador, não em Salvador E com isso a gente vai estar ampliando bastante o número de vagas Nesse caso aqui são aproximadamente 456 vagas E nós temos uma condição seguramente muito melhor do que presídios mais antigos Que não estão adequados, inclusive com oficina, com sala de aula Dando dignidade àqueles que estão condenados pela lei A cumprir pena de recusão da liberdade A cumprir pena de recusão da liberdade A cumprir pena de recusão da liberdade